Essa música nasceu aqui Você é uma notícia, aprendi com você Já sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus, graças a Deus pelo fim E nessa oferta não dá Faça um favor pra mim Vai, passarinho! Não perco mais um dia de sol Não deixe que essa sombra me assuste E pense que eu fiquei na minha Não vim me procurar, desculpe Você me distenceu sem saber Eu tive que mudar, eu disse Mas o teu segredo roubou E 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 eu de vocês cantando com a gente Mais uma que a gente ganhou com a Luz de Mila E eu de vocês Impossível entender E o teu segredo roubou 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 E agora, só lembra Não consigo disfarçar E eu de vocês Não consigo disfarçar Quando Pedro a saudade faz chorar Meu nome é péssimo Eu já acabei de me informar Em outro alguém já procurei O que eu fiz o medo de encontrar Só por você me apaixonei Com meus braços que esmoraz Eu não sei onde foi E o rei Seu rei, seu rei Seu rei Não deu pra adiviar Já não dá mais pra viver Você tem que me explicar Não faz assim Nossa história pode ter Canta, canta! Seu rei 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 Só por você me apaixonei Eu só em meus braços te escoraram Eu não sei onde foi que eu errei Eu já entendi que eu ia ser Eu já entendi que eu vou honrar E eu também já procurei E eu preciso te encontrar Só por você me apaixonei Só em meus braços te escoraram Eu não sei onde foi que eu errei Eu já entendi que eu ia ser Nem outro alguém já procurei Só por você me apaixonei Só em meus braços te escoraram Eu não sei onde foi que eu errei Eu não sei onde foi que eu errei Eu não sei onde foi que eu errei Eu não sei onde foi que eu errei